Corrida Eleitoral em Anápolis tem uma característica que parece ser composta por elementos nacionais. Por quê? Tem uma polarização entre PT e PL, né? O ex-prefeito Antônio Gomidi, com um recall muito grande, com um nome muito consolidado na sociedade, aparece liderando a pesquisa e, em segundo lugar, o candidato do PL, Márcio Corrêa, deputado, que faz um enfrentamento, me parece que de uma oposição imediata ao que representava o grupo do ex-prefeito Antônio Gomidi. No entanto, a gente precisa levar em consideração o crescimento e o surgimento de uma nova força que é a Erezênia. Por quê? A Erezênia é a candidata hoje do governador Ronaldo Caiado. Então, a candidata do União Brasil, com o Ronaldo Caiado fazendo todo o seu esforço para levá-la a um patamar melhor nas pesquisas, porque a gente tem começado a perceber, né? Quanto mais o nome dela tem se tornado conhecido da população, mais ela tem crescido, e isso pode criar uma grande ameaça a essa polarização que é dada por outras questões, e não só trazendo em consideração esse apoio do governo estadual. Então, a gente precisa ver ainda, tem um processo muito longo de pesquisa, a Erezênia tem ainda uma taxa de conhecimento mais baixa do que a dos seus adversários diretos, mas é um nome que tem que ficar de olho, as pessoas têm que ficar de olho, porque pode crescer nessa corrida eleitoral. O cenário, então, é de um embate entre dois nomes mais ou menos conhecidos, um muito conhecido, um outro com algum protagonismo, e uma terceira via que vai surgindo com a força do governador Ronaldo Caiado, que tem quase 80% de aprovação na cidade.